Era uma vez, em um campo verdejante banhado pelo sol, vivia um pônei branco chamado Solares. Solares não era um pônei comum, pois sua crina e cauda eram um arco-íris de cores vibrantes, que mudavam a cada passo que ele dava. As crianças da aldeia o adoravam e passavam horas brincando com ele, penteando sua crina mágica e inventando histórias sobre suas aventuras. Um dia, uma nova criança chamada Sofia se mudou para a aldeia. Ela era tímida e quieta, e não se juntava às outras crianças para brincar com Solares. Sofia observava as crianças de longe, admirando a beleza do pônei e a alegria que ele trazia a todos. Um dia, Sofia finalmente tomou coragem e se aproximou de Solares. Ela acariciou sua crina macia e perguntou se ele podia brincar com ela. Solares relinchou baixinho e abaixou a cabeça, convidando-a para subir em suas costas. Sofia sorriu e montou em Solares, sentindo a brisa fresca em seu rosto enquanto ele galopava pelo campo. A partir daquele dia, Sofia e Solares se tornaram inseparáveis. Eles exploravam os campos juntos, contavam histórias um para o outro e compartilhavam seus sonhos. Sofia descobriu que Solares era mais do que apenas um pônei bonito, ele era um amigo verdadeiro e leal. Com o tempo, Sofia se tornou o mais confiante e feliz. Ela começou a se juntar às outras crianças para brincar e fazer novos amigos. Mas ela nunca se esqueceu de Solares, o pônei mágico que ajudou a encontrar sua voz e seu lugar no mundo. As crianças da aldeia continuaram a brincar com Solares, e ele se tornou um símbolo de alegria, amizade e imaginação. Então, sua crina colorida era um lembrete de que a vida é cheia de possibilidades e que devemos sempre nos abrir para novas experiências e amizades. E assim, Solares, o pônei branco com o cabelo colorido, continuou a trazer felicidade e magia para a vida de todas as crianças que o conheceram.